Oi, eu sou a Joy, hoje a gente vai falar de temperagem, nós vamos temperar chocolate usando o método banho-maria invertido, também conhecido como banho-maria frio ou banho-joão. Você já usou esse método? Ou ele é que nem caviar, nunca vi, nem comia, só ouço falar? Se você só ouviu falar, mas nunca pôs em prática, vem comigo que hoje a gente vai ver os segredos de como conseguir um chocolate perfeito usando essa técnica, que foi quando eu usei, quando comecei lá em 1900 em lavar pontinhos. Faz tempo. Isso foi lá na época que celular servia só pra mandar mensagem e receber ligação. Tu é dessa época também? Ou tu já é da geração do celular que tira foto e tem internet? Diz pra mim nos comentários, mas olha eu não quero me sentir velha sozinha não, me ajudem. Pra começar, nós vamos precisar de 500g de chocolate, não mais do que isso porque uma quantidade maior dificulta o resfriamento do chocolate que precisa ser rápido pra a temperatura não funcionar. A gente vai precisar de microondas, duas tigelas, termômetro, espátula e alva fria ou gelada, dependendo da temperatura ambiente. Mais adiante eu falo um pouco sobre isso. É bem importante a gente falar sobre os termômetros. Se você pretende trabalhar com chocolate e ainda não tem um, eu recomendo que você compre. Pode ser um de espeto, como esse aqui, que é mais comum e mais baratinho. Eu paguei cerca de 30 reais nesse aqui. Ou ainda esse infravermelho, que é um pouquinho mais caro, mas você pode comprar nesses sites da China, que é bem mais em conta e vale super a pena, porque ele marca a temperatura muito mais rápido. Mas assim, por que eu preciso do termômetro, Joy? Porque tudo no chocolate gira em torno de temperatura. Desde a plantação do cacau, a fermentação, a secagem dos grãos, até a moldagem do chocolate, tudo isso passa por processos de temperaturas específicas e bem exatas. O chocolate é chato com temperatura, desde que era só uma plantinha. Ele é assim mesmo, caprichoso demais, igual aqueles artistas que vão fazer show e pede um monte de coisa pro camarim, sabe? No final, o show é lindo, o espetáculo. E o chocolate é exatamente assim. Se a gente dá pra ele tudo que ele quer, ele fica feliz e recompensa a gente com o brilho e a textura que a gente espera. Um verdadeiro show de chocolate. Brilhoso, lindo. Então chega de conversa, vamos pro que interessa né? A gente vai começar derretendo o chocolate no micro-ondas. Se você quiser pode sair em banho-maria também, é só cuidar pra água não ferver. Quando começar a fazer aquelas bolinhas, tipo água com gás, a gente já desliga pra não queimar o chocolate. Tem que cuidar também pro vapor não entrar em contato com o chocolate por causa da umidade. Eu faço derretimento no micro-ondas porque eu acho mais fácil e mais rápido. E você, como é que você prefere? Deixa nos comentários se quer saber se tu é do time do banho-maria ou é do time do micro-ondas, que nem eu. Pra derreter no micro-ondas a gente precisa ficar atenta a duas coisinhas. Primeiro, a gente precisa regular a potência do micro-ondas pra média toda vez que for colocar o chocolate ali dentro. O micro-ondas tem por padrão a potência máxima e ela pode queimar o nosso chocolate. Então, a segunda coisa é derreter de trinta em trinta segundos, mexendo sempre que tirar o chocolate do micro. A gente faz isso pro chocolate derreter devagarinho e não aquecer demais. Então, a cada trinta segundos desses, a gente tem que tirar e ajeitar a potência de novo. Passou trinta segundos, coloca de novo, ajusta a potência. Tem que lembrar disso, viu? Sempre mexendo o chocolate toda vez que tirar o chocolate do micro-ondas. A gente faz isso pro chocolate derreter devagarinho e não aquecer demais. Lembra que ele não pode passar de cinquenta graus? Então, a gente vai devagarinho pra não ter surpresas desagradáveis. O chocolate nunca derrete de primeira e é assim mesmo. A gente confere de novo a potência e volta mais trinta segundos repetindo esse processo até que o chocolate derreta e alcance uma temperatura entre quarenta e cinco e cinquenta graus. Depois do chocolate já derretido na temperatura ideal, a gente vai levar esse chocolate pra outra tigela, mas não tudo. A gente deixa cerca de vinte por cento na vasilha e coloca ela em cima de um paninho pra não resfriar. Essa daqui a gente vai manter a temperatura porque quer que ela continue quentinha, lembra disso. O restante do chocolate a gente vai dar um choque térmico com o banho-maria invertido. A água do banho-maria precisa estar fria, mas não estupidamente gelada. A gente não quer ela trincando de gelada. Como eu moro em Porto Alegre e a gente tá no verão, mas hoje o dia tá bem fresquinho, aqui a temperatura tá hoje em volta de vinte e oito, trinta graus, eu tô usando a água da torneira misturada com a água da geladeira, que é pra ela não ficar muito gelada. Se o dia tivesse um pouquinho mais quente, por volta de trinta e oito, quarenta graus, a gente precisaria de uma água bem mais geladinha, talvez de repente até algumas pedrinhas de gelo. Não muito. E se a gente tá no inverno, uma água da torneira já resolveria, provavelmente. Precisa ter esse senso, essa noção assim, de não tá muito mais gelado do que a temperatura ambiente, pra não agredir demais o chocolate. Porque o chocolate é muito sensível. A quantidade de água deve ser o suficiente pra encostar nas paredes da tigela onde tá o chocolate. Porque a ideia é que essa água ajude a resfriar o chocolate que tá dentro da tigela superior. Mas toma cuidado pra não vazar a água pela mesa pra evitar a molha assada, porque chocolate e água a gente já sabe né, não combina. Pra resfriar então, é só encaixar uma tigela dentro da outra, mexendo sempre com uma espátula e conferindo a temperatura pra ter certeza de que ela atingiu os vinte e oito graus que o chocolate ao leite exige. Eu tô falando de vinte e oito graus porque eu tô usando o chocolate ao leite aqui, se fosse meio amargo a gente ia resfriar aos vinte e nove graus e se fosse branco a gente ia resfriar aos vinte e sete graus. Agora que o chocolate já atingiu a temperatura, a gente devolve ele pra tigela com o chocolate reservado, misturando bem pra ficar bem homogêneo. Cuidado pra não deixar respingar nenhuma água, seca bem a vasilha que tava no banho-maria vestido antes. Quando a gente mistura um chocolate no outro, faz ele subir um pouquinho a temperatura e isso garante o chocolate ainda mais estável. Aí ele fica mais fluido inclusive pra moldar, fica na temperatura certa da moldagem. Chegando a hora de moldar, se bateu aquela insegurança, a gente ainda pode fazer o famoso teste da colher, pra ter certeza que o chocolate vai endurecer. Pra isso é só passar as costas de uma colher no chocolate e levar pra geladeira. Depois de uns três, quatro minutinhos a gente tira da geladeira e esse chocolate não pode melecar o dedo quando a gente encosta. Ele tem que estar sequinho e durinho. Como o vídeo de hoje foi sobre temperagem em si, a gente não vai fazer bombons e nem nada disso. A gente vai fazer essas barrinhas de chocolate maciço, tipo Kit Kat, que é a forminha 35 da BWB. Porque essas barrinhas podem ser usadas pra fazer aqueles bolos com cercadinhos, tipo o bolo Kit Kat, sabe? Se você quiser que eu mostre como fazer esse bolo, deixa nos comentários que eu trago aqui no canal um bolo bem gostoso. Pra fazer as barrinhas é bem simples, é só colocar o chocolate temperado no molde, cuidando pra não deixar excesso, mas se deixar é só raspar com uma espátula. Depois a gente bate a forminha na mesa pra sair as bolhas e ele não ficar com buraquinhos. Depois a gente leva pra geladeira pro chocolate secar. O tempo que ele vai ficar lá dentro vai depender muito da temperatura ambiente que você tá e da temperatura da sua geladeira. Mas é coisa rápida, geralmente não passa de 15 minutinhos. Quando a forminha estiver opaca, a gente pode já tirar da geladeira e desenformar. Por hoje é isso, se você gostou do vídeo deixa o seu like, assina o canal. Se você tem alguma dúvida a respeito do chocolate, deixa pra mim nos comentários, quem sabe no próximo vídeo responda a sua dúvida. Juntos a gente ajude um monte de gente que tem a mesma dúvida que você. Além disso, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link de um ebook gratuito com os 4 erros mais comuns ao trabalhar com chocolate. A minha meta é desmistificar essa história de que trabalhar com chocolate é difícil. Não é difícil, é bem tranquilo. Eu tô falando isso aqui no canal sempre e eu vou seguir mostrando isso aqui no canal pra você. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final. Um beijão bem doce pra vocês. Tchau!